Pessoal, de volta e hoje nós vamos fazer esse bolo fake de três andares, 15 centímetros, 20 centímetros e 25 centímetros. Então, eu fiz assim um bolinho diferente e já adiantei essas partes aqui. E esse bolo é do Miraculous. Eu acho que é esse nome que se fala, porque vou te falar, para quem inventar esses nomes tão difíceis para a gente, meu Deus. E eu vou me referir a bonequinha, porque senão eu vou acabar falando errado esse nome, né? E vocês sabem qual é a festa. Essas coisas não são mais para mim. Então, ela está aqui. Ela está da Leide, não sei o que aí. E o outro também, que eu não lembro o nome de jeito nenhum. Mas quem conhece aí essa história aí, sabe dos nomes e também não vem ao caso, né? Então, vamos prosseguir com o nosso bolo, que ficou bem legal. Essas duas bases aqui, eu fiz como faço sempre nos outros vídeos, nos outros bolos, né? Nós forramos a lateral, forramos a parte de cima e eu sempre forro aqui embaixo também. Mas como ele vai ser colado depois, ou preso com o alfinete, não vi necessidade da gente perder tempo aqui embaixo, tá? Para o vídeo ficar bem rapidinho. Então, eu vou ensinar para vocês como eu fiz o babadinho aqui. Ele embaixo do babadinho, ele tem esse TNT e aqui em cima também, ó. O pretinho também tem o TNT aqui dentro e tem aqui em cima. Porque esses TNT agora também, essas gramaturas aí, ó, tudo transparente fica feio, né? Então, nós vamos começar a fazer o nosso bolo. Eu usei para cortar a nossa tesourinha, ó, de dente. Essa é da Mundial, mas tem de outras marcas mais baratinhas. Mas se você puder adquirir uma dessa aqui, eu já tenho essa há mais de 20 anos, essa tesoura, gente. Muito boa, tá? Então, eu peguei o TNT, dei uma marcadinha aqui, só para segurar, ó, com o alfinete. Aqui eu usei quatro babadinhos. Um, dois, três, quatro. Aqui eu usei cinco, tá? E aqui eu acredito que eu vá usar cinco também. Mas nós vamos ver. Então, o que você faz? Olha, dois dedinhos só. Pego aqui, ó. E corto os dois dedinhos de TNT. Aqui o alfinete é só para dar uma seguradinha, ó. Dois dedinhos de novo, mais ou menos. E se ficar um pouquinho torto, não tem problema, que não vai aparecer. Então, só isso. Eu já tenho umas três pedacinhos aqui cortados. Por isso que eu já estou adiantando. Então, nós vamos achar aqui a emenda, que não vai aparecer, mas eu vou me guiar por ela. Tá? E vamos, aqui, ó. Passamos a cola aqui. Bem pouquinho, porque a minha pistola, ela é muito forte, então ela fura. Olha. Você vem fazendo esse franzidinho aqui, ó. Só isso. Ó. Tá vendo? Botar uma... É só isso aqui, ó. Ó. Você vem fazendo esse franzidinho aqui, ó. Mais ou menos no meio, tá vendo? Ó. Só dá uma repuxadinha e agarra. Ó. Puxou. Aí você vai até onde tem a cola. Eu aconselho que seja feito com a cola quente, porque o serviço vai andar mais rápido, né? Porque a cola quente você vê o efeito na hora. Se você achar que ficou com alguma pontinha depois, você pode tirar, que não dá diferença. Então... O babadinho é só isso, ó. O babadinho é só isso, ó. Rapidinho. Eu deixei para fazer aqui nesse de cima, porque não tem necessidade, né, de fazer em todas as partes, que é o mesmo esquema. Você vai fazer aí no primeiro, você vai fazer no segundo, no terceiro, no quarto, enfim. Na altura que você quiser aí do seu bolo. Você vai usar a tua criatividade aí também. Eu só dou um empurrão. Para você, ó, cortou, e esse pedacinho, você faz aqui um acabamento, que nem vai aparecer. Desculpa. Deu tosse agora. Essa cola quente, ela dá muita liga, porque ela esquenta muito. Aí, ó. Vamos abrir aqui essa outra parte. E vamos começar de novo aqui, ó. Ó. Eu já boto mais aqui em cima. Ó. E venho franzendo. Mesmo esquema. Até só com o dedão você faz, olha. Não está um pouquinho escuro aí, não? Vamos ver a direção. Vou chegar para cá um pouquinho. Ó. Você pode pegar as suas encomendas aí tranquilamente. Ó. Tem hora que ela não sai cola quase nenhuma, mas tem hora que ela quer arrasar comigo. Sai muita cola. Mas é assim mesmo. Já me acostumei com ela. Tá vendo? Olha. É só isso. Vai fazendo franzidinho, ó. Quase que um dobradinho, né? Que dá essa sensação de babadinho. E aqui... E aqui... Nós já vamos encerrar a segunda figueira. Olha. Tá bem pertinho aí, tá legal pra você? Cortando aqui. E... Fecha esse acabamentozinho aqui. Tá? Olha como deu lida. Então, nós vamos agora abrir o outro. Vamos seguir em frente. Olha aqui, ó. Como nós estamos começando sempre no mesmo lugar. Eu falei que esse aqui deveria usar o mais cinco. E vamos ser cinco mesmo. Porque ele é mais alto. Outra coisa... Outra coisa... Mais erro. Ó. Aqui, ó. Juntou, ó. Só juntou. Quer ver? Só juntou. Juntou, ele cola. Juntou, ele cola. Encerrou uma aqui de novo. Fechou. Nós vamos pra mais um aqui. Ficou bem legal, né, gente? Essas máscaras que eu coloquei aí no nosso muro inglês. O nosso muro inglês já vai aí pra três meses. E ele continua perfeito. Já tirei, já coloquei outro lugar, já voltei com ele pra cá. E ele tá aí perfeito. Essas máscaras aqui, ó. O que eu fiz, como na aula anterior eu ensinei pra vocês. É só você ampliar, vai lá no Google, aí procura a máscara do tema, aí você amplia com o celular deitado, você tira um print, bota o papel em cima, um papelzinho que dê pra ver, aí faz o contorno e depois aumenta. É fácil, fácil de fazer. O que eu achava tão difícil conseguir fazer do Batman foi na aula do Batman, né? E agora fiz essa máscara aí também. Eu fiz assim só pra fazer uma composição. Porque na próxima eu vou ensinar vocês... Vamos continuar aqui pra gente encerrar? Eu vou ensinar pra vocês... É... O babado dessa mesa, tá? Vamos combinar assim. Fazer um babadinho bem legal e fazer o nosso papel picotado. E a mesa vai ficar linda. E assim, bem pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem pouquinho material. Mas o... O TNT, que não chegou a gastar nem um metro de TNT. A cola e as bases de isopor, somente. Isso. E ficou um bolo bem chique. Pra entrar aí na sua festa. Quem tiver a boneca aí grande, coloca na mesa também pra enfeitar. Vai dar um visual super legal. Miraculous. Será que falei certo? Acho que sim. Aí aqui, olha... Eu vou fechar com outro babadinho aqui, ó. Aqui nós vamos encerrar pra fazer um acabamento bem bonitinho. Olha. Agora aqui em cima, ó. Vem aqui... E vai fazendo, ó. O mesmo franzidinho, ó. Tá? A bonequinha, você vai prender da forma que você achar melhor aí. Eu vou dar a minha ideia. Que eu acho que ficou bem legal. E você aproveita aí ou coloca da forma que você achar melhor. Se você tiver a vela no tema também, distribui aí em cima ou mais embaixo. Aí você vai ficar à vontade... Pra resolver onde que vai colocar. Tá? Ó. Se acontecer isso aqui, ó. É só distribuir assim com o dedo, ó. Apertar. Bota um pouquinho de cola. Ó. Já distribui aqui. E aqui... Nós vamos encerrando. Tá? Sempre um pouquinho maior... Pra fazer... Esse... Acabamento aqui, ó. Muita linha. A gente puxa rapidinho assim. E eu vou fazer só aqui na frente, ó. Pra você ver. Olha. Se você achar que ficou alguma pontinha maior que tá saindo ali, que tá feia, que não tá legal. É só você vir aqui, ó. Tá? E faz esse acabamentozinho aqui com a tesoura. E elimina essas pontinhas. Aqui, gente... Olha o que que eu fiz. Eu peguei a tirinha assim do TNT preto e fui cortando, ó. Olha. Assim, os quadradinhos. Você vai cortando uns quadradinhos assim, ó. Aí, ó. Olha. Faz um círculozinho. Quem não alcançar, quem não conseguir fazer assim, arruma um moldezinho aí, bota em cima e faz. Mas é fácil fazer. Fica algum biquinho, você tira que ela fica redondinha. Aí, depois que você fizer esse redondinho, você faz do tamanho que você quiser. Passa um pouquinho de cola, ó. E vem distribuindo como eu fiz ali embaixo. Ali embaixo eu fiz menor. Aqui em cima eu estou fazendo maior. Só pra você ter aí a noção de como vai ficar. Tá? Aí, você vai distribuindo. Eu vou parar aqui. Não vou distribuir nele todo, que nós vamos ficar só de frente aqui. Olha. Tá? Como se tivesse feito já no bolo todo. Aí, você vai colando aí as bolinhas. Vai distribuindo. E o que eu fiz? Essas bonequinhas aqui, ó. As duas, eu paguei, acho que R$4,90 em cada uma. Você vai poder usar várias vezes, né? Então, eu achei legal fazer o quê? Olha. Apoiei o pezinho aqui. Eu vou colocar com um alfinete, pra você ter uma ideia. Se você quiser trocar de lugar, você vai trocar. Apoiei. E coloquei assim com um alfinete, olha. Aí, você vai poder estar colando aí onde você quiser. Olha. Como se o pezinho estivesse agarrado aqui. Tá? Aqui nem precisa. Vou colocar aqui, só pra você ter o olho. E aí, eu vou colocar aqui. Prendi aqui. Aí, peguei o amiguinho. Vamos colocar ele aqui atrás. Olha que charme. E assim, nós vamos encerrando mais uma aula. Espero que tenha aproveitado, que tenha aí pelo o esquema. Viu? Bem fácil. Aí, você pode colocar direto na mesa. Ou você pode colocar numa tábua aí. Não sei. Daquelas bandejas que nós já fizemos nos outros vídeos também. Aí, você vai escolher e decidir como vai fazer. E por aqui, eu vou ficando mais uma vez e pedindo a todos vocês que estejam dando um like. Tá? Se inscrevendo aí no meu canal. Muito obrigada. Canal crescendo aí legal com a ajuda de vocês. Passa pra sua amiga. Visita, gente. São 89, se eu não me engano, vídeos. Então, com os vídeos, não que você vá assistir todos eles. Mas, se você juntar aí, de repente, 4 ou 5 aulas dos vídeos, você vai estar fazendo uma festa linda. E eu, na medida do possível, vou atendendo ao pedido de cada um. Toda aula que eu faço, eu tento fazer um pedido. Tá? Então, Instagram, Fatima Fiocchi 2015. Facebook, Fatima Fiocchi. E aqui no YouTube, aguardando você, se inscrevendo aí no meu canal. Muito obrigada a todos e até a próxima.